Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa noite, boa noite Quinta-feira, tamo na caça de alguma coisa, mas não arrumamos nada Será que arruma alguma coisa aqui no posto? E aí, beleza, beleza? É isso aí, os moleque piram, vai Obrigado, obrigado aí pela atenção de tantos de vocês É nóis Melhor a gente voltar pra casa Rua tá vazia, Lamborghini laranja Noites perigosas Ruas vazias Mas fazer o que? Tem moto, tem seguro, vai fazer o que? Se chegar, leva Rezar só pra não, né? Tomar uns tiros, mas vai fazer o que? Ficar com medo de andar de moto? Aí não, né tio? Aí não vira Só os playboy Playboy pra lá, playboy pra cá Vamos lá até o fim da rola Augusto, a ver se tem alguma coisa por lá A ver se tem alguma coisa por lá Caralho, o buraco é mato, hein tio Ó, subi de mão no fundo Ah, então dá um só, vai pra molecada aí Que anda abusando Os moleque andam caindo A gente já tá seis, viu tio Três já caíram lá Três já caíram E o último agora Foi o moleque que vocês viram a moto dele lá Trombão foi Em cima do minhocão Subi na rua Augusto a 150 por hora Tchau! 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 Será que tem isso? A CIDADE NO BRASIL O Augusto, a nossa velha conhecida Mandar um salve pro Gabriel aí Da Santana Conto, que nós trombamos ali na Faria Lima Ele é lá de Interlagos, tá vendo a mina dele? Salve, salve Gabriel, obrigado aí pela atenção É nóis Lembrando que tá confirmadíssimo aí Tracking day do Sr. Ricardo Fox, dia 26 de janeiro Dia 26 de janeiro no ECPA de Piracicaba A partir das 8 horas da manhã Quem quiser participar Inscrições a preços promocionais Olha Ai Puxa, é trânsito mamu Tudo parei chão Puxa, é trânsito mamu 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.